Amor 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 Coisas que só Deus pode escutar Você lembra, meu amor, do dia Que a gente decidiu casar Cada esforço fez valer a pena Minha noiva, agora, eu vou beijar Nós dois Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém, só você e eu Você está tão linda, estou emocionado Estou sentindo Deus esse altar Nós dois, sem medo de errar, a gente acertou Fizemos nossa parte, Deus abenço Você está tão linda, estou emocionado Chegou o nosso dia, nós estamos cansados Uma poesia que o próprio Deus escreveu Já não vejo mais ninguém, só você e eu Você está tão linda, estou emocionado Estou sentindo Deus esse altar Sem medo de errar, a gente acertou Fizemos nossa parte, Deus nos ajudou